Top 10 melhores tênis até R$ 500,00, Rodrigo. Pra você comprar hoje. Eu sou Eduardo Suzuki. Eu sou o Rodrigo Machado. E hoje a gente vai atualizar a nossa lista de melhores tênis até R$ 500,00, Rodrigo. Quem quiser pagar mais barato, tem que ir aonde? Tem que ir lá no nosso grupo do Telegram, que já está com mais de 130 mil pessoas acompanhando as melhores promoções de tênis, acessórios e vestuário pra corrida, se você ainda não está lá, está pagando mais caro. Então acesse tênisherb.com.br Ô Rodrigo, está fácil encontrar tênis até R$ 500,00? Até está, Edu, mas bons tênis abaixo dos R$ 500,00 é bem difícil e por isso mesmo a gente está sempre pesquisando porque a galera quer pagar barato, mas num bom tênis. Essa nossa lista aqui, a gente está falando de preço cheio? Não, a gente tem aqui muitos tênis acima dos R$ 500,00 no preço de tabela mas pintando promoções, cupons de desconto, aqueles descontos da madrugada a gente consegue sim comprar esses tênis por menos de R$ 500,00. São promoções frequentes, né? São promoções que aparecem com certa frequência, então o pessoal que acompanha os grupos tanto do Telegram quanto do WhatsApp já encontraram todos esses tênis da lista abaixo dos R$ 500,00. O primeiro modelo é o Fila KR5 que sempre aparece nas nossas listas de top 10 tênis mais vendidos da semana porque o pessoal aproveita mesmo quando ele aparece. É, e ele já é um tênis com preço de lançamento abaixo dos R$ 500,00, R$ 499,00 mas com uma boa promoção aí às vezes aparece até abaixo dos R$ 400,00 então que é um ótimo custo-benefício para quem está buscando um tênis rápido para o dia da prova. Ah, mas se você acha que o KR5 é um tênis que não vai funcionar para você porque você está com sobrepeso, está começando a corrida, a nossa dica é o nosso segundo modelo que é o Brooks Ghost 14, Rodrigo. É, que já é um tênis com valor bem mais elevado, então R$ 799,00, mas que na promoção ele pode sair abaixo dos R$ 500,00 e aí na relação custo-benefício, um tênis com ótima qualidade dos materiais, nível de acabamento muito bom, aquele padrão da Brooks, realmente assim, para os corredores iniciantes que estão buscando um tênis com bom amortecimento, aí o Brooks 14 é uma boa pedida. Terceiro modelo, seria equivalente a um KR5, mas acho que ainda tem um pouquinho mais de amortecimento, que é o Olympus Corre Vento. É, um dos modelos que está fazendo muito sucesso aí, tanto pela leveza quanto pelo preço, então tênis que já sai na casa dos R$ 399,00 e aí com promoções, Edu, pode chegar abaixo dos R$ 350,00, um dos melhores custo-benefício aí para quem está buscando aquele tênis para o dia da prova, para os treinos intervalados e, de repente, corredores experientes vão usar ele até, de repente, para uma maratona. É, eu compraria sem ver, Rodrigo, esse daí é um tênis que tem que ter no armário. O quarto modelo é o Mizuno Wave Pro Runner 25, é um dos meus favoritos da Mizuno. É, e é um tênis bastante resistente, então para você que está buscando um tênis aí que vai durar bastante, você pode usar nos seus treinos, pode usar no dia da prova, o Mizuno Wave é aquele típico palpatal da obra e, com boas promoções, fica abaixo dos R$ 500,00, então uma ótima relação custo-benefício para esse tênis da Mizuno. Mas, espera aí, o Pro Runner não custa acima de R$ 800,00? É, o preço de lançamento é R$ 799,00, mas como é um tênis que foi lançado ano passado, já tem algumas cores pintando, então, abaixo dos R$ 500,00, de repente, uma cor mais recente não vai ser tão fácil achar por menos de R$ 500,00. Mas, muitas pessoas já conseguiram comprar o Pro Runner 25 abaixo dos R$ 500,00 e estão muito satisfeitas. O quinto modelo é o Skechers Go Run Max Cushioning. Já é um tênis abaixo dos R$ 500,00, Edu, mas para quem está buscando um tênis com maior nível de amortecimento, um visual bem diferente, maximalista, realmente é um tênis bem interessante, então, para quem está buscando mais conforto mesmo e, numa boa promoção, ele pode sair até abaixo dos R$ 400,00. O sexto modelo é o New Balance Fuel Cell Prism V2. Vai ter review no canal? O pessoal fica perguntando. É, então, eu acho que esse tênis não está vendendo tão bem porque o pessoal não sabe qual é a proposta, né? A gente não comentou sobre a primeira edição do Prism, então, a gente vai trazer o review aqui no canal, mas já adianto para vocês. É um tênis que vale muito a pena, sobretudo se estiver custando menos de R$ 500,00. Aquele típico tênis, pau para toda hora. Ó, mas esse tênis aí custa quanto? R$ 700,00? R$ 800,00? R$ 749,00. Então, já é um valor bem mais elevado e eu acho que impressiona pelo nível da qualidade. O acabamento dele é muito bom. Então, assim, dos tênis que a gente está listando aqui por menos de R$ 500,00, é um dos que tem um acabamento melhor, mais luxuoso. O sétimo modelo é o Nike Air Zoom Structure 24. Pessoal, por que o pessoal não curte esse tênis, Rodrigo? Será que é o visual dele? Porque é um tênis que a gente já falou várias vezes que vale a pena, né? É, eu acho que até o nome do tênis, né? Structure. É muito ruim. Já acha que o tênis vai ser firme, né? O nome é ruim. Ele era um tênis, o Structure era um tênis para pisada pronada. Um tênis que realmente tinha um maior nível de controle e estabilidade. Mas na edição 23 e 24, ele é basicamente um tênis neutro. Tem a forma um pouco mais larga do que o Pegasus. E sim, tem também um ótimo nível de amortecimento. Então, se você está buscando um tênis da Nike aí na casa dos R$ 500,00 e quer o mesmo nível de conforto de um Pegasus, né? Que agora está bem mais caro, né, Edu? Eu acho que o Structure pode ser uma boa opção. E volta e meia tem cupom lá no Telegram do Tênis Certo, né? Exatamente. Oitavo modelo, ASICS Geopulse 13. Meu, esse tênis aí está toda semana lá no Top 10. Ah, eu não consigo fazer uma lista sem o Pulse 13, porque Edu, é um dos melhores custo-benefício que a gente tem à disposição no mercado brasileiro. Rodrigo, eu já vi esse tênis aí abaixo de R$ 290,00. E olha, eu acho que assim, nessa casa aí, abaixo dos R$ 300,00, não tem nada melhor. É um tênis com mais amortecimento, um tênis mais robusto e ideal para quem está começando. É, para quem está começando, então, não quer um tênis tão caro, assim, vai começar agora, vai caminhar bastante ainda. É um tênis muito, muito confortável e, né, por os valores que estão aparecendo lá no nosso grupo do Telegram, o pessoal realmente está aproveitando e, por isso mesmo, está sempre entre os mais vendidos. Agora, o nosso nono modelo é o Fila Racer T2. Caiu nas graças, pessoal, esse tênis, Rodrigo? Porque é um tênis com placa e que, às vezes, custa, então, menos de R$ 500,00. Então, para quem está buscando essa tecnologia aí e não quer pagar tão caro, assim, não pode pagar tão caro, o Fila Racer T2 acaba sendo uma boa opção. É uma placa de nylon, então não vai ser uma fibra de carbono, mas ainda assim, dá um ótimo efeito aí, um dos melhores tênis custo-benefício para quem quer ter o seu primeiro tênis com placa. Tem muita gente que migrou do Silva para o T2, né? Não gostou muito do Grid, já foi lá, vou para o T2. É, e é um tênis que também vai ter aquela questão ali do triato, então, né, esse T2 vem da segunda transição no triato, então ele também vai vir com cadarço elástico, que facilita bastante aí, né, para colocar e tirar o tênis rapidamente. A pergunta que eu faço é, como é que vai chamar a segunda versão do T2? Fica o desafio, coloque a sua sugestão aí nos comentários. Agora, o nosso décimo e não menos importante, eu diria que esse tênis aí poderia estar entre os primeiros, que é o Olímpicos Corre 2, Rodrigo. Para mim, um dos melhores custo-benefício do mercado brasileiro. Ele já custa, Edu, menos de 500 reais e, para mim, ele está no mesmo nível de muitos tênis muito mais caros. É um tênis desenvolvido aqui no Brasil, fabricado aqui no Brasil, então, é um incentivo aí para a indústria nacional e eu acho que é um dos melhores tênis de corrida já feitos aqui. É verdade, ó, o tênis tem um amortecimento equilibrado, ele é leve, né? Quanto que preza um... Ah, 245 gramas no tamanho 40 masculino. Sim, ele tem cores neutras, para quem não gosta do tênis colorido, tem cores neutras, então, eu acho que é uma ótima opção aí para quem está começando na corrida, para quem quer ter um tênis palpa toda a obra, para usar em todos os tipos de treinos e provas, então, com certeza, é uma ótima compra. Mas e aí, você gostou dessa lista? Tem alguma sugestão que deveria estar, então, entre os 10 melhores tênis custo-benefício abaixo dos 500 reais? Diga aí nos comentários que eu quero saber. Esperamos que você tenha gostado de mais um vídeo, como sempre, não esquece de deixar aquele joinha, isso ajuda pra caramba na divulgação do canal. Se você é novo por aqui e está assistindo o vídeo do Tênis Certo pela primeira vez, se inscreve no canal e faça parte da nossa comunidade dos fãs de tênis para a cuida. Muito obrigado, valeu, Rodrigo. Valeu, Edu. Até a próxima. Abraço a todos. Tchau.